MÚSICA 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 Mas a vida vai fugir de verdade Eu aqui não digo cigarros Porque me faz mal pro meu pão Mas também não vou viver Só de pão pro pão Eu aqui não me acabo Atrás de qualquer sensação Mas também não vou acordar Sendo toda manhã Não Porque eu Cuido da minha saúde Eu não sei de virtude Eu não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Eu cuido da minha saúde Eu sempre tive virtude Eu não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Eu não vou! Porque eu não pego Tchau